O hábito, que nos é imprescindível para viver, contraditoriamente embota o fio das lâminas da vida e da arte. A própria arte já é, ela mesma, uma ruptura com o hábito, uma linguagem contundente que nos aguça a capacidade de perceber e sentir. Siron Franco, uma pintura ora sarcástica, ora poética, ora alegórica. Mútua transformação de seres em pinturas e de pinturas em seres, reinventando a imagem do mundo, linguagem de sonho, mesmo quando denuncia e protesta. Eu, com nove anos, eu já sentia que era aquilo que eu queria. Eu gostava do cheiro da tinta e eu sempre quis trabalhar com uma coisa que é absolutamente universal, que é a paixão humana, liberdade, a forma de expressar da poesia, do lúdipo, da invenção. O que é a paixão humana? 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 Amém. 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 Eu invento um mundo muito particular e começo a inventar e começo a produzir. Muitas vezes eu acordo, crente, que vou pintar um determinado trabalho e chego no ateliê, o trabalho que me chama para me terminar é outro. A pintura, de repente, se algo determina, eu não seguro e acontecem as coisas mais interessantes. Monumento às nações indígenas. Periferia de Goiânia. A criatividade e riqueza cultural do índio brasileiro. Ciron desce as fontes imemoriais que alimentam sua imaginação e arte. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto